Olá, amores! Olhem quem voltou, com uma voz ainda muito tímida, mas já com a voz. Ai, eu estive a editar os vídeos da semana passada, os vlogs da festa da minha aldeia, e estava assim, contente, contente, confesso, porque eu achava que não ia fazer tanto conteúdo. Eu achava que ia ficar muito mais curto, muito mais reduzido e muito mais aborrecido, mas não, foram vlogs muito divertidos, mesmo o último em que eu fiz a ASMR, em que eu mal falei, assim com a voz, porque não tinha voz para falar. Mesmo esse vlog ficou super longo, super divertido, e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado muito dos vlogs da festa da minha aldeia, porque são os vlogs que eu mais gosto, foram vlogs super divertidos, foram dias mega divertidos, com muita diversão mesmo, com muitas atividades, com muita coisa a acontecer. Então espero sinceramente que vocês tenham gostado, está bem? A minha voz ainda está cansada. Ontem à tarde, à meia da tarde, comecei a melhorar a sério, mas mesmo assim evitei falar. Há um problema, que é, hoje eu vou com as minhas primas às piscinas. Por isso, falar alto, entrar na água fria, vamos ver, amores. Eu acho que vai correr bem, eu acho que não vou esforçar, já estou a tomar multivitamínico, tenho que vos falar disso, mas eu acho que vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem, e eu estou mentalizada que não posso esforçar a voz. Mesmo a falar com vocês, estou a tentar falar baixinho, para não esforçar, porque senão começo a sentir logo a garganta a secar e a doer, e não é isso que se quer. Ontem à tarde até arrisquei a comer um gelado, e eu pensei, bem, isto não vai correr bem, e não correu. Na hora seguinte estive com uma voz muito esforçada, mas depois voltou a melhorar durante a noite. Então, olhem, hoje, o que é que se passa hoje? Vou-vos contar assim tudo, arranjada logo ao início. Hoje estou no pico da menstruação, dores horríveis, mas tomei um comprimido agora a pequeno almoço e fez efeito, já está a fazer efeito. E vou levar outro comprimido para as piscinas, se bem que não vou ficar lá o dia todo seguido, a hora da almoço já volto a casa, mas, pelo simples, eu não vou levar. E estou-me a sentir bem agora, portanto, as dores já acalmaram, já me estou a sentir bem agora. Vou só preparar uma malinha com a toalha, portanto o solar na cara e tudo mais, para ir para as piscinas com as minhas primas, porque elas daqui a uns dias já vão embora. Eu estou-te a aproveitar a companhia delas. E então vai ser assim, vou para as piscinas mesmo, estando doente e com dores do período, não é? Está um dia lindo. Ah, tenho-vos que contar também, está um dia lindo. Ontem esteve-se um dia estranho, porque estava muito calor abafado, mas esteve trovoada. Pronto, aqui nos avós vocês já sabem, já vos contei inúmeras vezes, que normalmente está muito, muito, muito calor, começa a subir a temperatura e depois explode uma trovoada e depois a temperatura vai diminuindo ou diminui. E depois vai subindo, gradualmente, e volta outra trovoada. Costuma ser assim. Então, ontem eu vou trovoada, as temperaturas não vão baixar para já, mas durante o fim de semana já baixam. Depois não sei quando voltam a aumentar. Mas pronto, não é mal do todo, porque as casas estão muito quentes, há várias semanas, há praticamente um mês, uma pessoa não dorme uma noite, assim, direta, com o calor. Mesmo com as janelas abertas, não faz milagres. Então, é bom. Realmente quero repensar aqui a temperatura um bocadinho, que chova, ontem choveu. Não foi muito, mas choveu. Já há qualquer coisinha, não é? Então, olha, é isto. Ontem levei o cabelo, pôs espuma. Não ficou grande coisa, mas pronto, vou para as piscinas. Vai ser. E pronto, amor, é isto. Resumindo, já fiz todos os updates dos últimos dias e, ah, tenho tanta coisa para vos mostrar, coisas que chegaram, tenho que vos mostrar também, tenho muita coisa para vos mostrar, muitas coisas para conversar com vocês, mas vamos ver como é corre. De quanto é que eu vou fazer isso? O que é que foi? Enganaste a tua tia? Não, não estamos a saltar para a água, estamos a fingir que estamos jogando uns futebol. Porquê? Estou a chutar, mostra cá. Uhuhu! Já entrei na água um pouquinho, mas terei evitar molhar a cabeça para não ficar pior da garganta. Também estou naquela altura do mês, também não estou assim super bem disposta. Por isso não vou participar das bombas, infelizmente. Não estou com disposição para bombas, mas adoro ver as bombas. Vais dar mais bombas? Elas e as bombas. Eu também gosto. Anda lá, mulher. Olha, para molhar a câmera. Anda lá, Patrícia. Olha, olha, vem para aqui para molhar toda. Espera aí. Ih, vai para agora longe. Olha a tua tia. Ai, estas gajas. E agora o que é que vai? Elas estão a tentar fazer o quê? Letras ainda? Não é. Já estão com as figurinhas. Isso é boeta desconfortável quando entra água para o nariz. Horrível mesmo. Olha, pode ser. Não sei. Queres ir à água e outra vez? Queres fazer umas bombas? Estavas para secar? Olha qual é o mal. Está vazio isto, não está, Carolina? Muito vazio. Pior que sei lá o quê. Está vazio isto. Estamos aqui nas piscinas da parte da tarde já. Isto não tem ninguém. Não, estou a brincar. Se tem muita gente, por isso é que nem estou a gravar assim para baixo. Por isso não aparece muita gente atrás de mim. Estivemos de vir para a relva. Que não há problema nenhum. Fora os bichos, que as meninas da cidade não estão habituadas e então queixam-se. Estou habituada, mas... Estás habituada? Estou. Então és mulher do campo também já. E agora saímos da água. Eu não me molhei muito, só molhei as perninhas por causa daquilo que vos contei de manhã. Mas está muito quentinha a água. E lembrei-me de vos mostrar o meu lanche, porque vocês estão sempre a pedir sugestões de lanche, lancheira, etc. Quem és tu? Não sabes. As meninas que estão ali a ver-te não sabem. Como é que tu te chamas? Clara. Clara, Clara. Estou a brincar, tu já apareces no vídeo. Já está a dizer. A minha irmã é louca. Vai ficar no vídeo. Vamos mostrar então a minha lancheirinha Prozis de hoje. Aqui está a minha bolsa, sempre, que vocês já conhecem, desde o ano passado, a bolsa da Prozis. Ela já conhece... Ela já conhece muito, a minha irmã é muito fofinha. Não cortes isto. Não corte não. A Clarinha quer aparecer, a Clarinha quer falar, fala. E aqui temos a lancheira da Prozis, que vocês também já conhecem, já mostrei mais do que uma vez no Instagram. E temos aqui os gelinhos, estão a ver. E a papinha é esta. Trouxe uma bebida vegetal. Esta aqui é de amêndoa. Também Prozis. É Prozis, 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 Prozis. Isto é super marcado. Isto é um pudim de chocolate, daqueles zero. Isto é um brioche, também é muito bom. Aqueles de chocolate, o de chocolate também é muito bom. Já o comi no outro dia. De manhã trouxe uns fava beans. Desta vez temos aqui um grão de bico. E é isto. Mais do que suficiente para um lanchinho da tarde. Completo. Este gelinho é muito fixe porque sendo isto térmico dura fresquinho aqui a tarde toda. Já foi a bateria, não? Já. Cheguei agora à casa. São quase oito da noite. E a minha voz está um bocadinho esforçada. Porque durante a tarde, na risota, na piscina, acabei por me esforçar, não é? Obviamente. Mas só nem dá conta que está a esforçar a voz no meio do barulho. E da confusão. Estava muita gente nas piscinas hoje à tarde. Apesar dos dias estar estranho. Estar assim com um fumo alto, uma névoa esquisita. Estava muito quente. Então estava muita gente nas piscinas. Em agosto, normalmente, está sempre mais gente nas piscinas. E agora, o que é que eu vou fazer, amor? Eu vou tomar bem lavar este cabelo. Amanhã tenho muitas gravações para fazer. Muito trabalho para fazer. Porque festas, saídas, aproveitar a família que está cá há pouco tempo. Acabo por adiar e encostar as tarefas a fazer na semana. E fica complicado. Então eu vou fazer uma lista de tarefas bem organizada para amanhã, sexta-feira. Para ver se amanhã começo bem, cedinho, a fazer tudo o que eu preciso fazer. Não ando a incluir exercício nas minhas rotinas. Não ando a incluir porque tenho estado um calor abrasador. E eu também ando a dormir de forma intermitente ao longo dos últimos dias, das últimas semanas. Ou seja, não dá bem para encaixar o exercício numa rotina normal e lógica. Percebem, não ando a dar. E quando dá para encaixar o exercício, está um calor, estou abrasador, começou a dar um passo. As pernas doem e começam a bufar. Então fazer o quê? Esperar que o tempo arrefeça. Que é aparentemente o que vai acontecer na próxima semana. Então talvez na próxima semana consiga retomar o exercício. Que é uma coisa que eu tenho sentido muita falta. Vou confessar. Muita falta da minha rotininha. Mas por outro lado, também estava a sentir falta do verão e desta loucura. Andar de trabalhar de noite, para aproveitar de dia. Estão a perceber? Enfim, e agora vou então tomar o banho, fazer a minha listinha de tarefas. Ver uns vídeos no YouTube, que é uma coisa que eu não faço há tanto tempo, amores. Nem, tipo, aqueles momentos de estar sozinha, sentada no ninho. A ter aqueles momentozinhos de lazer. Estão a ver fiches, como simplesmente estar a ver uns vídeozinhos no YouTube, despretensiosamente. Nem isso tem acontecido. Bom dia, bom dia, amor. Já a minha voz vai regressando aos poucos. Fiz um penteado já, daqui a nada vou-me maquilhar. E vou-me maquilhar porque eu tenho várias gravações, várias publicidades para gravar hoje. Tenho muito que trabalhar coisas que andam a diar há demasiado tempo. E então, é hoje, é hoje. Ontem não obtei a lavar o cabelo nas piscinas. Molhei um pouquinho na parte do fundo. Mas não obtei a lavá-lo. Condenem, condenem, julguem. Não obtei a lavá-lo. Então hoje, umedeci. Fiz o meu penteadinho fresco. E é assim. Agora, antes de maquilhar e de vestir, porque eu não vou vestir já uma roupa, porque tenho ali roupas para experimentar, vou passar estas roupinhas a ferro. Mas vou passá-las a ferro com o quê? Tenho estas roupas para experimentar, para filmar. E vou passá-las com o vapor, obviamente. Então vou aproveitar para fazer um Reels muito fixe a mostrar o vapor. Quero mostrá-lo aqui e quero mostrá-lo também no Stories. Porque ele é ótimo, tem um preço super justo e funciona muito bem. Durante a festa da Adem foi o que me salvou e que deixou as minhas roupas passadinhas, limpinhas, maravilhosas, para sair e para ir para a festa. Uma coisa que eu achei curiosa foi que eu tenho um conjunto bem grosso que eu usei inúmeras vezes. Até partilhei com vocês, até disse durante os vlogs. E ele não se amassou. Tipo, eu sentava-me e tudo. Ele não se amassava depois. Parecia que as vincas ficavam mais desvincadas por mais tempo. Pode ser impressão minha, mas foi o que eu senti. Porque já uso aquele conjunto há algum tempo e eu senti que desta vez, passando pelo meu vapor, ficou muito melhor. Está aqui o vapor, estão a ver? Tem aqui o depósito. Vou tirar o depósito para encher da água. Basta colocar água aqui. Olhem só. Isto custa um bocadinho abrir esta parte de silicone. Basta colocar água aqui, encher o depósito. Aqui, através desta mangueirinha. Estou a ver, esta pecinha é a que vai chupar água. Portanto, temos que assegurar, enquanto estamos a passar a roupa, que esta pecinha está sempre debaixo de água. Para conseguir ter sempre vapor. E depois, isto é a coisa mais fácil e básica. Já vou mostrar como é que se usa, mas isto é tão básico, tão básico, tão fácil. Agora vou pendurar, num cabidezinho de molas, as roupas que são para passar e passo-as. Já vou mostrar também como. O mesmo é muito fácil. Já parou de piscar, por isso já está pronto. E agora é só carregar aqui para o vapor começar a sair. Carregam uma vez, o vapor começa a sair, até acabar o vapor, até acabar a água toda. Se vocês não carregarem outra vez, isto não para. Portanto, é sempre andar, muito rápido. Vamos começar. Carregar. Ó, vou ouvir. E é só, deixei pelo vestido abaixo agora, e começar a passá-lo. E as vincas começam a desaparecer. Vocês podem mesmo encostar a parte do ferro, do vapor, de onde sai ao vestido. Eu estou a fazer uma faixa por aqui abaixo. Vocês vão ver a diferença. Parece uma autoestrada. Este time-lapse foi rápido. Olhem só como é que está. Muito lindo. Muito lindo. Fica, como é que eu posso dizer? Fica bem passado, mas fica natural. Não sei bem explicar. Fica passado. Nota-se que as vincas não estão lá, mas ao mesmo tempo parece que a peça não foi passada, que simplesmente é assim. Eu gosto muito. Gosto muito, acho prático, acho rápido e divertido. Este vestido aqui, que está pendurado, tem muita roda. É um vestido muito comprido. Se eu colocasse isto numa tábua, ia ter de colocar a tábua por dentro do vestido, não é? Que é assim que se costuma fazer. E ir rodando o vestido para o passar. Assim não. É literalmente fazer como um cortinado. Vou esticando com uma mão. Tipo, vou puxando os pontinhos para ele ficar mais abertinho. Em menos de um minuto já passei do lado lá. Agora é só passar o lado de cá. Que por sinal até está quase passado, porque vou por passa pelas duas partes, não é? Então já está muito adiantado. Já estou aqui, pós-almoço, a maquilhar-me, a preparar-me para umas gravações. Vocês viram-me a fazer o plano ontem, não é? Fazer uma listinha de tarefas hoje. E eu estou a conseguir cumprir. Queria ser mais rápida de manhã, não foi tão rápida quanto gostaria. Mas está tudo bem, acho que está tudo controlado. E estou muito feliz porque ontem fui para as piscinas e a minha voz não piorou. Pronto, não melhorou por eu ir para as piscinas, mas não piorou. Eu achava que ia piorar porque, querendo ou não, esforcei um pouquinho, molhei-me, apanhei um bocadinho de vento. Então, olha, estava assim naquela, será que vou piorar? Mas não. Mas não. E já voltei a tomar o suplemento. Eu não sei se vocês viram os últimos vlogs, mas realmente houve um amor. Aliás, sempre que eu estou assim, há amores que me lembram, que me recordam. Karina, tens a certeza que o teu sistema imunitário não está debilitado, não está em baixo? E eu realmente, nos últimos dois meses, não tenho tomado suplementos de forma rigorosa. Às vezes tomo numa semana, noutras esqueço. Verão é sempre assim, é sempre a loucura. Fui de viagem e não levei, depois uma pessoa desorienta-se para a tomar. Esta semana, obviamente, já voltei a tomar suplemento certinho. E o suplemento que eu tenho tomado é este aqui. Olhem só. Vocês conhecem, eu não tenho mostrado porque não tenho tomado, de facto. Mas eu tenho aqui em casa, olhem, este PRZ, que é a Prozis, não é? É um suplemento muito fixe porque é bem completo, é multivitamínico. E tem vários benefícios. Diz que é bom para o funcionamento cerebral, sistema imunitário. Lá está. Unhas, cabelo e pele. E para a fadiga. Eu já separei aqui várias, porque às vezes o que me acontecia era estar no meio da pressa. E uma pessoa, eu pelo menos, não gosto de tirar as cápsulas que quero tomar no dia, diretamente da embalagem. Porque senão esqueço-me. Não sei se já tomei, se não. Então prefiro separar assim. Estão a ver, por dias. Por dia é só preciso tomar duas destas. Então separe assim tudo. E já separei várias, várias, várias. Equipo aí já três coisinhas destas separadas para... Pronto, quando acabar de uma... Pronto, de um organizador, começo a tomar de outros. E assim não preciso parar e não me desoriento. Pronto, agora vou acabar a minha maquilhagem. Depois vou fazer as gravações que tenho para fazer. E depois tenho aqui um recebidinho. Tenho que vos mostrar também, porque é muito fofo. A maquilhagem ficou assim. Eu adorei. Fiz aqui um risquinho do lado fora dos olhos com sombra, castanha. Usando um pincel de olhos fininho. Mas não muito fino. Para dar para esfumar, para ficar assim natural. Achei muito lindo. As pestanas também estão maravilhosas. Usei aquela máscara que eu faço todas. É uma pergunta a qual é que eu uso. Atualmente eu tenho usado esta daqui. Porque comprei nas promoções, pré-saldos. Custou 3 euros. Esta aqui, não sei bem dizer o nome. Mas é a Conscious. Conscious. Uma coisa assim. Esta é a embalagem. E nos lábios. Estou a usar um lápis de lábios. E este glossinho da Essence. Que é o Super... Extreme Shine. Assim é que é? Eu ia dizer Super Shine. Não, Extreme Shine. Já fiz vídeo. Fotos. Reels. Parece que a minha energia se suiu toda para a câmera. É muito engraçado perceber isso. Eu estava a filmar os últimos takes com o telemóvel. E eu não estava a gostar. Porque parecia que eu estava contrariada. Não estava contrariada. A questão é que parecia que eu já não estava com tanta energia. E isso nota-se tão bem através da câmera. Então, quando se diz que as pilhas do carisma se esgotam... Acho que é verdade. Sinceramente, acho piada à expressão, mas é verdade. E então... Tive de respirar fundo. Animar-me. Com o ar. E voltar a gravar essas partes. Já está tudo gravado. Já editei algumas partes também. Sigam o Instagram. Sigam aqui o canal. Talvez esses conteúdos saiam em breve. Não depende só de mim. Mas talvez saiam em breve. Agora, tenho que arrumar isto tudo. Voltei a vestir a mesma roupinha. Básica. Vocês não me viram com outra. Vocês não me viram com outra. Mas pronto. Voltei a vestir a mesma roupinha básica. E agora vou arrumar isto tudo. Apetece-me? Não, não apetece. Mas tem que ser. E... Ah, estive a gravar isto também. Vocês já estão a ver se portas também de outras coisas que eu gravei. Estive a gravar sobre isto também. De manhã. Também mostrei-vos aqui, não é? No vlog. Porque era algo que eu... Já queria mostrar em vídeo há muito tempo. Vocês pediram. Quando eu mostrei no Open Box. Que tinha mandado vir um coisinho destes. Vocês pediram. Então já mostrei. E é isto. Agora, vou editar no computador alguma coisinha. Mas também quero comer alguma coisa fresca. Um gelado ou assim. Dá uma coisinha fresca. Não sei o que é que faça. E daqui a pouco também tenho que me arranjar pete com o Duarte. E estive a suar bastante. Portanto tenho que tomar um dos que lhes dite com ele. Sem molhar a cabeça. Antes de me ir embora. Antes de me despedir de vocês. Tenho que vos mostrar os produtos que chegaram da... É Andy Store. Eu fiquei apaixonada por estas embalagens de cabelo da Andréia. Isto chegou tudo da Andy Store. Vocês têm vários descontos já disponíveis lá no site. E nos produtos sinóculos têm o meu código CARINA. Para aplicar. Para terem 10% de desconto. Então o site Andy Store tem preços realmente muito bons. Passem por lá para ver. Eles são da coleção para cabelos pintados. Desconfio eu. Mas eles dão brilho e proteção. Logo também servem para outros tipos de cabelo. E eu achei um máximo. Este aqui é um serum. Que é para aplicar no cabelo úmido. Creio eu. É como eu tenho aplicado. Tem um cheiro maravilhoso. Tem um cheirinho tão bom, tão bom, tão bom. Tão docinho. E tem assim um pump. Estão a ver. A embalagem é linda. Assim um rosinha. Discreto. É linda a embalagem. Então este serum é antioxidante. Dizem então que vai deixar o cabelo mais brilhante. Tem filtro UV. Protege o cabelo do sol. Dos raras solares. Estão ótimo para usar nesta altura. É anti-freeze. É anti-pontas espigadas. E deixa o cabelo mais saudável. Dizem abacate, óleo de amêndoa. E tem aqui outra coisa qualquer que não sabem o que é. Porque em inglês eu não vou ter que traduzir assim de forma imediata. Não tem parabéns. E não tem coisas artificiais. Então é bem interessante. Eu gostei muito das embalagens e do cheiro. Este aqui é termoprotetor. Então eu gosto muito dele para usar calor. Em seguida. Este aqui já é de vaporizar. Embalagem muito parecida. Este aqui é de vaporizar. E dá para usar, claro, em cabelo seco. É um tratamento leave-in. Também com proteínas e antioxidantes. Diz que vai proteger de coisas térmicas. E também tem filtro UV. Tal como este aqui. Então o nosso cabelo durante o verão pode ficar ultra protegido. Perfumado. E tratado com estes produtinhos aqui da Andrea. Cada um tem 100ml. Então as embalagens são perfeitas. Porque duram muito. Mas também dá para usar de viagem. Então são perfeitas para tudo. E ela mandou-me outros dois produtinhos da Andrea. Mandou-me um batom Kiss Proof. Que é um batom liquid matte. Que eu só tenho um da Andrea. Que é maravilhoso. Uso bastante. Que é este vermelho aqui. Que é o 02. E mandou-me agora também o 11. Que é um nude muito bonito. Então já tenho estes dois batonzinhos da Andrea. Lindos. E ela mandou-me este produto aqui. Se calhar na esperança que eu usasse. Ele é muito lindo. A cor é linda. Isto por cima de uma máscara de pestanas normal. Deve ficar muito giro. Agora, eu vou conseguir usar? Não faço ideia, amor. Só sei que é lindo. Isto é uma máscara de pestanas roxa 02 Intense Purple. Estou muito curiosa. Mas eu não sei se usarei. Ainda por cima tenho cabelo muito escuro. Então, tudo o que é menos preto não é tão vistoso para mim. Mas achei linda a cor. E não sabia que a Andrea também tinha máscaras de pestanas coloridas. Então fica aqui a nota. Para vocês passarem lá na Andy Store e verem todas as novidades da marca Andrea. Quer de maquilhagem, quer de cabelo. Com isto, me despeçam-me hoje. Obrigada por fazerem parte do meu dia de trabalho. Ontem foi dia de diversão. Hoje é dia de trabalho. Não mostrei muitos spoilers. É a verdade. Do dia de hoje. Porque também não queria mostrar os conteúdos que aí vêm, não é? Mas espero que vocês tenham gostado. Agora vou passar tudo para o computador e começar a editar. Espero que vocês tenham gostado da companhia. Que tenham gostado de vir comigo ontem às piscinas. E de pôr a conversa em dia. E depois de tanta festa. Mais virá. Por isso, subscrevam aqui o canal para não perderem nada. Sigam o Instagram. Vou deixar o arroba aqui e também o link na descrição. E é isso. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo.